Música Estamos começando mais uma edição do Boletim Minas Brasil Notícias. Os principais destaques do Brasil e do mundo você acompanha agora em nosso portal de notícias. Música Torcedores ficam feridos durante Festa do Galo no centro de BH. A festa atleticana, que foi iniciada após a vitória do Atlético Mineiro na noite desta quinta-feira em Belo Horizonte, deixou pelo menos dois feridos por fogos de artifício, além de vítimas com outros ferimentos, como o esfaqueamento de um homem. Dois torcedores foram socorridos com ferimentos pelo corpo causados por bombas e rojões. Segundo o Balanço do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, das 18h de quinta até as 6h da manhã desta sexta, foram atendidas pelo menos 17 ocorrências relacionadas às comemorações da vitória do Galo, todas na região central de Belo Horizonte. Após quadro grave de Covid-19, líder antivacina afirma que vai se imunizar. Contra todas as comprovações científicas e a própria Organização Mundial da Saúde, grupos antivacina ainda se posicionam contrários ao imunizante contra a Covid-19 no planeta. No entanto, facilmente se convertem à ciência quando enfrentam a morte ao encarar quadros graves da doença. Este é o caso do líder negacionista italiano Lorenzo Damiano, que ficou internado em uma unidade de terapia semi-intensiva durante sete dias após testar positivo para a Covid. Seu quadro grave de saúde o convenceu da importância do papel da ciência e da imunização frente ao avanço da pandemia. Depois desse período, tenho agora outra visão do mundo e vou me vacinar, disse a jornais locais. Qualquer vacina contra a Covid-19 funciona como dose de reforço, diz estudo. Qualquer uma das seis vacinas contra a Covid-19 produz uma forte resposta do sistema imunológico e deve funcionar como reforço. Com segurança, para quem recebeu inicialmente doses da Pfizer ou AstraZeneca, relatam pesquisadores britânicos na quinta-feira. Eles afirmaram que as descobertas são especialmente importantes, porque os estudos mostram que a proteção de duas doses dessas vacinas está diminuindo. A nova variante Omicron pode escapar de alguns dos efeitos das vacinas, relataram os pesquisadores. E quanto maior o intervalo entre a vacina inicial e a dose de reforço, mais forte é a resposta imunológica, segundo a pesquisa. E nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Continue sintonizado. Tchau. 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 Tchau.